Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com o canto de PVC de 100 milímetros, eu cortei 30 centímetros para fazer a luminária. E estou aqui com o molde, e se você quiser, este molde está no meu blog, e o link está na descrição do vídeo. E esse molde foi impresso em impressão a laser, e nós vamos colocar voltado aqui para o cano. Aqui eu vou usar um thinner, um thinner de pintura automotiva, um thinner forte. E aqui é só passar o thinner no molde, que o molde vai passar para o cano, ou seja, o desenho vai passar para o cano perfeitamente. Então, essa aqui vai ser uma luminária bem legal, vai ser uma luminária bem diferente. Então, aqui é só tirar a folha, que o desenho passou aqui para o cano. Aqui eu vou usar uma micro-retífica, com uma ponta diamantada. E aqui nós vamos fazer os cortes aqui por dentro primeiro, e depois nós vamos fazer os cortes por fora. Então, aqui você vai cortando com a ponta diamantada. Já vai retirando a rebarba. Então, aqui estão quase terminando a parte de dentro aqui do desenho. Aqui já estão quase finalizando. Então, prontinho. A parte de dentro já foi cortada. Agora, vamos cortar em volta, que vai dar aquele aspecto 3D. Nós vamos puxar depois, usando o soprador térmico. Então, aqui você vai cortar em volta aqui do corpo, da cobra. Aqui você deixa um vão, esse vão que você deixa, para segurar aqui o nosso desenho aqui. Então, você corta aqui, seguindo o desenho, bem rente. Com bastante cuidado. Então, prontinho. Já cortei essa parte aqui, agora vamos cortar a outra parte. Lembrando que você deixa sempre um vão. Aqui eu deixei um vão. Um vão sem cortar. Praticamente todo o corpo aqui da cobra, você vai cortar. E esse vão você deixa. Então, já está cortado aqui. Vamos fazer agora a coroa. A coroa, vamos usar aqui, essa pedra montada cônica pequena. Nós vamos fazer esses pequenos furos, simples. Uma coroa bem simples. Agora, você vai usar essa pedra cônica grande. Você vai fazer esses detalhes em volta. São essas bolinhas. E toda a luminária. Então, prontinho, os detalhes estão prontos. Agora, você vai usar uma lixa 150, uma lixa d'água. Nós vamos lixar. Você lixa por dentro, por fora. Então, aqui já está limpinha. Agora, vamos usar aqui o sobrador térmico. Nós vamos puxar. Nós vamos aquecer e puxar. E puxar aqui as partes da cobra para dar aquele aspecto 3D. Se você não tiver um sobrador térmico, você pode usar o secador forte ou a chama do fogão. Agora, vamos puxar a parte de baixo. Então, você vai puxar essa parte do corpo aqui. Com muito cuidado. Então, prontinho. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos aqui isolar. Aqui nós vamos pintar. Nós vamos pintar essa luminária. Somente a cobra. Então, nós vamos pintar essa cobra de preto. E a luminária não. Então, por isso que nós vamos isolar aqui a luminária. Então, aqui você vai isolar com... Com papel. Ou com jornal, se você tiver jornal. Então, você isola bem para não escorrer tinta na luminária. Porque nós vamos pintar só a parte aqui da cobra. Então, prontinho. Aqui está isolada. Aqui eu vou usar um spray multiuso na cor preto brilhante. E aqui você vai pintar somente a cobra. Então, aqui é só tirar a parte que nós isolamos. Então, está prontinho aqui a nossa luminária. E aqui eu vou usar uma base pronta. Então, ficou muito legal a nossa luminária. Que é a parte da cobra pintada. E aqui eu vou usar uma lâmpada de LED. 7 watts. Então, está prontinho a nossa luminária. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.